Platino, melhor servidor que tem pra fazer base trap Platinovski, é isso meu bem, servidor gringo, desse gringo safado, que é um boot ou Platinovski? É um boot, tá farmando pro Alphabank, e vem aqui logo o loot, e vai aproveitar pra fazer, pegar pedra, vai pegar tudo logo, depois eu vejo que eu vou jogar fora, que eu não vou, bom, mas enfim galera, acabei entrando no servidor gringo aqui, né, porque alguns Platinosos falou que acabou resolvendo, né galera, aquele bug de não contar dano, né, ou pelo menos um pouco, né troca, então eu vim aqui pra aproveitar, deixa eu ver que fórmula é essa do spin, não, não é, a forma do spin do orvalho, beleza, Platina, volta aqui bem, onde você vai Platinovski, volta aqui Platina, não corre do Alphabank, vem cá seu safado, ele caiu aqui, agora tá aqui, você não sai Platinovski, se você sair, você morre de qualquer jeito, tome, tome, é galera, ó, aprova, morreu com a bosta, bom galera, provavelmente acho que arrumaram mesmo em tropa, se não tivessem arrumar, galera, nessas cuteladas aqui, ó, a gente tá cheio de forma aqui na mochila, ó, nossa senhora, a forma do spin, ô Platina, você ajudou tanto o Alphabank, Platinovski, bom galera, já aproveitei e achei um lugar pra fazer a base treta, fazer aqui perto da, é, é, no meio do mapa, mais ou menos, né, no início do servidor, geralmente é o lugar que a galera mais faz, é, base, né troca, pra poder triturar as coisas, esse tipo de coisa, né galera, e na guise stage também tem combustível, e tem também aquelas caixas que dá pra você pegar, né, então no início do servidor a galera vem tudo pra cá, galera, na guise stage, pra tentar pegar aquelas caixas, pegar o cartão verde, também tem ali, e já vai aproveitar pra fazer cartão, né troca, então vamos arriscar, galera, fazer a base treta aqui pra ver se a gente consegue pegar muitos gringos, desses gringos safados, né troca, esses Platinovski gringos. Ah, lembra, já coloquei os spin no chão, galera, tô colocando a fundação alta, aí sobe em cima pra ver se deu certo, beleza, agora é só fazer as outras fundações seguindo ela. Platina com a amizade, toma sua amizade aqui, ó, e morre com a bosta, não tem amizade com gringos safados, odeio gringos, troca, não adianta, o Alphabank não gosta de gringo, bem, o Alphabank não faz amizade com gringo, bem, se for fazer amizade com gringo, é só pra dar aquele raid interno insano, né, bem, fazer um gringo pra tá raiva, né troca, por quê? Porque os gringos é geralmente os que mais usam hack, né troca, entra no servidor BR só pra usar hack esses gringos safados, ó troca, tava farmando madeira aqui, alguém já caiu na base treta, vamos lá ver o que a gente consegue. Platina, base treta, meu, e caiu, nossa, ainda dá pra ver os skins e o cara conseguiu cair na base treta, meu Deus do céu. Bom, enfim, gringo, né troca, gringo, gringo platina, né, platina fazendo platinagem, né, bem, sempre, vamos guardar esse aqui, o servidor tá meio lagado, troca, o servidor tá um pouquinho bem esquisitinho, viu, aqui ó, vim pegar o loot aqui, antes eu tinha morrido de volta, ainda bem que o platinagem ia morar longe, né, isso aí eu já tinha recuperado o loot dele, beleza, nossa, madeira, não vou nem precisar me falar na madeira mais, esse brincar essa madeira aqui é minha, tinha um platinagem agora em pouco que me matou de SMG, eu acho que foi ele, hein, não sei não, viu, tropa, peitoral de osso, de couro, quer dizer, eu tava com peitoral de couro, e tava com 10 caras de madeira na mochila, eu acho que foi ele mesmo que me matou, ó, já caiu mais um aqui na base treta, galera, não precisei nem terminar de fazer, tropa, e os caras já tão caindo, só que os espinhas, a fundação, galera, tinha que ter deixado ela um pouquinho mais alta, aqui dá pra ver mais ou menos, é, onde que tá o, dá pra ver mais ou menos os espinhas, tropa, então se o cara for um pouquinho meio esperto, dá pra ver, beleza, só trancar aqui agora, pra finalizar, lembrar também, se você não for inscrito no canal, bem já, se inscreve, tá bom, é, bom, galera, eu tava até pensando, tropa, em parar com o Lash, né, tropa, mas eu acho que não vou parar não, tá, vou continuar jogando o vídeo de Lash pra vocês, só que eu vou postar o vídeo de Lash pra vocês somente na parte da tarde, tá, galera, na parte da manhã eu vou postar de qualquer outro jogo aí, vamos postando de um jogo e de outro, até a gente achar um jogo que seja viciante, né, galera, assim como o Lash é, tá, e a verdade, galera, é essa, tá, eu tô jogando Lash mesmo só por causa de vocês, tropa, porque eu, por mim, já tinha parado há muito tempo, tá, tropa, o Lash realmente chegou num momento que tá impossível jogar, tropa, não tem mais sentido jogar Lash, né, tropa, eu já, sinceramente, galera, pra dizer a verdade, já perdi toda a vontade, tá, de jogar Lash, bom, mas enfim, tinha uma, a base de plástico, ela tava indo lá perturbar, tropa, era esse daqui, ó, já dei um going nap dele, quebrei a cama, matei ele aqui, quebrei a cama, eu acho que até que ele tava querendo fazer uma base trap aqui, né, só que não deu muito certo, aí eu peguei a bomba, uma bomba óleo dele, resgatei a outra minha, e vim dar aquele raio de insano nele, né, bem, o Lash chegou num momento, galera, que tá realmente injogável, né, literalmente injogável, né, tropa, agora que esses bugs de pau, parede, tudo fica vermelho, né, tropa, qualquer coisa fica vermelho, na verdade, antes, aconteceu o bug com o meu, ó, os caras raidando aqui, tropa, eu peguei esse mito, eu vou tentar matar eles aqui, pegar o loot, eles tão raidando no machado, naquela marretona, ôi, platinha, surpresa, libera dano, libera dano, libera dano, libera dano, meu Deus do céu, morre, pelo amor de Deus, patina, morre igual a bosta, bem, respeita, ó, platina, ó, tem o outro ali dentro, platina, ôi, libera dano, libera dano, libera, ih, não libera dano, ói, tropa, dá pra jogar, galera, dá pra jogar servidor gringo, tá, não é, não tá igual antes não, né, tropa, de todos os danos não contar, né, ôi, platinha, libera dano, meu Deus do céu, só foi falar, agora nenhum dano contou, pelo amor de Deus, patina, morre igual a bosta, não morreu coisa nenhuma, vai se esconder agora, platina, se mais um tiro, ele morre quando é assim, senão não teria se escondido, né, porta aqui, platina, ôi, surpresa, o alfa tá armado, esse libera dano, libera dano, tomou, chute, 3 mil, igual a bosta, platina, respeita, não adianta, platina, bom, galera, quando vocês viram aí, dá, às vezes não conta dano ainda, tá, mas já dá pra jogar, tá, tropa, esse platina aqui, ó, mais um morreu na base trap, galera, vamos lá, vamos ver se a gente consegue mais de loot, no começo aqui, galera, eu acho que não cheguei nem gravar pra você, mas eu consegui pegar já uma pistola com 32 munições, tá, agora, o problema é achar o loot aqui, né, tropa, cadê, não tá aqui, nem lá, ó, deixa as forças lá em cima, só pra chamar a atenção dos platinovskis, ali na frente, galera, eu deixei sem porta, mas não é porque eu quis não, tá, é porque não consigo colocar a porta, não sei o porquê, mas fala que tá muito perto, é, não é possível consumir no local, ou seja, por causa da, é, tá muito perto, ah, aqui o luxo do platinovskis, não tem nada também, só perdi meu tempo vindo aqui, não é possível construir local atual por causa da, da case state aqui, né, galera, ó, morreu mais um platina aqui de novo, eu nem vi esse aqui caindo, na verdade, nem mostrou a notificação pra mim dele morrendo, aí platina, ó, o cutelo não consolidou na primeira vez, ah, mas dá pra jogar, galera, eu acho que eu vou começar um servidor hoje, eu vou começar um servidor gringo, esse aqui é um Euromix, tá, tropa, servidor Euromix, tá, eu não sei os outros servidores, mas esse daqui pelo menos dá pra jogar, tá, tropa, bom, agora eu vou aproveitar e chamar o nosso dropzinho aqui, né, bem, comprar uma pistolinha de chamar drop e comprar um dropzinho também, né, recarrega, bem, ué, não quer recarregar, não, ah, tá, tava bugado, como sempre, né, last day bug, né, bem, sempre, last sendo last, o last tá no engol do Free Fire antigamente, né, tropa, quando eu falei que o Free Fire ia falir, ninguém acreditava, né, e fali que eu falo, tropa, não é a empresa fechar, falar que vai falir, não, é simplesmente todo mundo parar de jogar, não tem graça mais jogar igual o Free Fire era antigamente, né, tropa, eu, por exemplo, era viciado no Free Fire, tropa, só que chegou um momento que ninguém mais queria jogar de Free Fire, você fala de Free Fire e o cara sai de perto, enfim, cara, vai falar de outra coisa, pelo amor de eu, não fala de Free Fire perto de mim, e o last tá chegando no mesmo momento, né, tropa, aquele momento de falência, que é como eu falo pra vocês, tropa, ninguém mais quer saber jogar, né, não tem mais aquela animação de jogar, né, tropa, mas eu vou fazer igual eu tô falando pra vocês, tá, galera, na parte da manhã eu vou gravar o vídeo de qualquer outro jogo, qualquer um não, né, tropa, vou procurar um jogo bom pra poder postar pra vocês e a gente vai procurando o jogo, galera, se eu tivesse quebrado, eu acho que tinha entrado lá dentro, drop, ó, ah, caramba, agora não adianta mais, não anda mais não, eu vou fazer o seguinte, vou trancar aqui, aí o drop fica trancado, eu não vou deixar ele na aberta, galera, pra galera pegar, eu acho que eu vou deixar ele cair lá embaixo, né, tropa, não, mas daí o cara sobe, vai pulando e pula em cima dele, né, daí o cara consegue pegar, vou deixar ele mesmo, agora eu vou dar uma aumentada nela aqui na base treta, galera, eu vou deixar ela bem alta mesmo, vou deixar ela bem alta, galera, pra poder chamar atenção mesmo, tá, eu vou deixar ela aqui com 10 andares, tá, tropa, vou trancar aqui agora também, aí vamos descer, e de lá vamos começar a atirar também, vamos fazer uma pistola, eu acho, com o Revolt 38, vou ficar atirando pra poder chamar atenção dos caras, tá, tropa, vou fazer isso aqui, eu acho que em duas partes também, galera, esse vídeo dessa base treta, porque senão o vídeo também fica muito longo, né, bem, e falando em vídeo longo, tropa, em breve vou começar a trazer pra vocês uns vídeos de 20 e 25 minutos, tá bom, tropa, eu já tô editando os vídeos, na verdade, tá, galera, que é aqueles vídeos de fingindo ser iniciante nos servidores, tá, tropa, então aqueles vídeos lá, eu vou fazer eles com meme e vou fazer eles um pouco maior, tá, com 25 até às vezes 30 minutos, tá bom, a pedido de muitos aí, né, galera, Alfa faz vídeo maior, Alfa faz vídeo de 20 minutos, Alfa faz vídeo de 30 minutos, enfim, como eu sempre falo, né, tropa, o Alfa sempre escuta vocês, né, bem, eu sempre escuto vocês, galera, então eu vou fazer a pedido de vocês aí, tá bom, o Pratinovski de fora pedindo amizade, eu já vou mostrar pra ele agora aqui, como é que faz amizade com o Alfa, não tem amizade com o Grim, Pratinovski, o cara que entrou aqui dentro, galera, quebrou minhas fortes pra ser safado, eu tive que colocar outra ali, por isso que só tem uma agora, é um cara que tá invisível, galera, pra mim ele mostra só o bastão dele, beleza, fechando aqui, e o servidor tá meio lagado também, tropa, eu até reiniciei a internet, achando que era internet, e na verdade não é, tá, é o próprio servidor mesmo que tá lagado, tropa, bem lagado mesmo, mas é igual eu falei pra vocês, galera, tá, eu fiz o teste aqui, como vocês viram atirando nos caras ali, às vezes não conto, tá, galera, mas é muito de vez em quando mesmo, tá, eu troquei títulos com os outros caras aqui também, que veio aqui, galera, só que todos os danos contou, tá bom, então, no caso, como eu tava tirando de SMG, tá, tropa, acho que hoje mesmo eu já vou iniciar um servidor gringo, né, bem, e vamos fazer aquela play em cena pra vocês, tá, tropa, então, a partir da manhã já começam os vídeos normalzinhos aí, de leste, tá bom, vamos ver se a gente inicia um servidor hoje, servidor gringo, deixa eu guardar esse lootzinho aqui, depois eu vou levar esse aqui lá pra queimar, galera, eu vou fazer munição também, tem que queimar carvão, queimar madeira, né, na verdade, fazer carvão e fazer pó, né, tropa, fazer as muniçãozinhas e ficar atirando aqui pra chamar atenção dos Platinowski. Bom, então é isso aí, galera, aqui a bar já tá toda pronta, ó, ficou bem grandona mesmo, chamou bastante atenção, então é isso aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui, se inscreve no canal se você não for inscrito, tamo junto, é nóis, valeu e tchau, obrigado, fui!